Agora é ela, é a Lania E sua voz e meu ouvir Menina Gil! Alô, escuta aqui Não fui a única culpada Desse amor chegar ao fim Estou lutando contra mim Não vai ser fácil destruir Um sentimento grande assim Estou saindo do abismo Já decidi, não dá mais pra viver assim Agora vê se não chora Se teve a chance, jogo fora Eu posso me seguir, não vou mais te ligar Eu posso me seguir, nunca mais me humilhar Agora vê se não chora Se teve a chance, jogo fora Eu posso me seguir, não vou mais te ligar Eu posso me seguir, nunca mais me diga O seu amor O seu amor Minha menina Gil Alô, escuta aqui Não fui a única culpada Desse amor chegar ao fim Estou lutando contra mim Não vai ser fácil destruir Não vai ser fácil destruir Um sentimento grande assim Estou saindo do abismo Já decidi, não dá mais pra viver assim Agora vê se não chora Se teve a chance, jogo fora Eu posso me seguir, nunca mais me diga Eu posso me seguir, nunca mais me diga O seu amor O seu amor Meninas Gil, senhoras e senhores Alô Aninha show Coisa linda, obrigada Pra que meu nome no seu perfil Se é só pra fugir Finge que tá bem Sendo que não tá nada bem Para de postar que tem amor Porque cê sabe que não tem Pra gente continuar como um casal Me ama como ama na tua rede social Me ama como ama na tua rede social Pra gente continuar como um casal Me ama como ama na tua rede social Me ama como ama na tua rede social Porque relação não se sustenta de amor virtual Porque relação não se sustenta de amor virtual Pra gente continuar como um casal Agora é ela Agora é ela É a ela É a ela Marida A paixão Pra que a aliança no dedo de sol 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 Virtual Me diz que vai embora Que ama outra pessoa Faço de conta que estou sofrendo E começo a chorar Então meu desabafo Eu tenho outro também Alguém que escuta e me entende Sabe bem o que é amar As suas malas já estão aqui Já não precisa fingir Eu também te traí Eu também te enganei O sabor do pecado Eu também te aprovei Foi pior que você Porque eu soube esconder Então já não se culpe Meu bem Eu sou culpada também Apaixona! Não me olhe com essa cara Você fez a mesma coisa Te digo da minha parte Eu não estou arrependida Não, não Os homens não são os únicos Com amores escondidos É que as mulheres desfazam São bem melhor O proibido As minhas malas já estão aqui E alguém espera por mim Eu também te traí Eu também te enganei O sabor do pecado Eu também já provei Fui pior que você Fui pior que você Porque eu soube esconder Então já não se culpe Meu bem Eu também te traí Eu também te enganei O sabor do pecado Eu também te aprovei Fui pior que você Porque eu soube esconder Então já não se culpe Meu bem Eu sou culpada também É feliz Mentira Essa foto curtindo com as amigas Só pra disfarçar É feliz Ninguém acredita Você tá beijando o corpo Mas a boca tá louca pra me beijar Depois do colégio Quando ninguém te vê Você vem me ligar Tu tá sorrindo Só no digital Mas tá chorando na vida real Fica apostando que me superou Mas no seu coração ainda existe amor Tu tá sorrindo só no digital Mas tá chorando na vida real Fica apostando que me superou Mas no seu coração ainda existe amor Oh, 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 oh No seu coração ainda existe amor Oh, 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 oh No seu coração ainda existe amor É fake É fake Mentira Essa foto curtindo com as amigas só pra disfarçar É fake É fake Ninguém acredita Você tá beijando o corpo Você tá beijando o corpo Mas a boca tá louca pra me beijar Depois do colégio Quando ninguém te vê Você vem me ligar Tu tá sorrindo só no digital Mas tá chorando na vida real Fica apostando que me superou Mas no seu coração ainda existe amor Tu tá sorrindo só no digital Mas tá chorando na vida real Fica apostando que me superou Mas no seu coração ainda existe amor Tu tá sorrindo só no digital Mas tá chorando na vida real Fica apostando que me superou Mas no seu coração ainda existe amor Tu tá sorrindo só no digital Mas tá chorando na vida real Fica apostando que me superou Mas no seu coração ainda existe amor Oh, 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 oh No seu coração ainda existe amor Oh, 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 oh No seu coração ainda existe amor Maria! É fake, hein? Acredita não Loni achou Agora é ela Mais apaixonada do que nunca Marília! Você chegou Sem avisar Nem conquistou com seu beijo Seu cheiro Seu jeito de amar Maria! Eu não tava preparada Nem queria me entregar A minha vida era só barra Mas a sua lágrima fez eu me apaixonar Nunca também! Quem vem? Hoje doeu, meu amor O nosso beijo enganchou Igual a ti nunca encontrei Você é muito mais do que eu sonhei Hoje tu é o meu amor O nosso beijo encaixou Igual a ti nunca encontrei Você é muito mais do que eu sonhei Você chegou Você chegou Sem avisar Sem avisar Sem avisar Me conquistou Me conquistou Eu não vai me amar Hoje o que eu sonhei Hoje tu é o meu amor O nosso beijo encaixou Igual a ti nunca encontrei Ação é muito mais do que eu sonhei Hoje tu é o meu amor O nosso beijo encaixou Igual a ti, nunca encontrei Você é muito mais do que eu sonhei Você é muito mais do que eu sonhei Você é muito mais do que eu sonhei Lani achou muito mais do que eu sonhei Bem que eu queria amor Eu queria me aquietar Mas desatento eu fui Quando ele veio me procurar O amor bateu em minha porta E eu nem ouvi Porque eu tava na cachorrada Tava na putaria O amor na minha porta Apertando a capaí Tava na cachorrada Tava na putaria O amor na minha porta Apertando a capaí Deixa eu tocar Deixa eu tocar Deixa eu tocar Deixa eu tocar Agora eu Sucesso! Eu amo É a emoção Toca aqui na capaí Eu queria amor Eu queria me aquietar Mas desatento eu fui Mas desatento eu fui Quando ele veio me procurar O amor bateu em minha porta O amor bateu em minha porta Apertando a capaí Porque eu tava na cachorrada Tava na putaria O amor na minha porta Apertando a capaí O amor na minha porta Apertando a capaí Deixa eu tocar Deixa eu tocar Deixa eu tocar Deixa eu tocar Marrida! Agora eu É a mania Doceato! Tudo por culpa dos meus ex-amores Você tá querendo se aproximar Mas não é justo eu te magoar Então vamos com calma Onde um só ama Doce não vai pra cama Se hoje eu não amo Não me apaixono Não é culpa minha É que eu antes sofria Por isso hoje eu sofria Se eu não me apego E não me entrego Não é culpa minha É que eu antes sofria Por isso hoje eu sofria E não me apego Fico amado, queridos, tudo por culpa dos meus ex-amores Você tá querendo se aproximar, mas não é justo eu te magoar Então vamos com calma, onde eu só amo a dor não vai pra cama Se hoje eu não amo, não me apaixono, não é culpa minha É que eu antes sofria, por isso hoje eu sofria Se eu não me apego e não me entrego, não é culpa minha É que eu antes sofria, por isso hoje eu sofria Se hoje eu não amo, não me apaixono, não é culpa minha É que eu antes sofria, por isso hoje eu sofria Se eu não me apego e não me entrego, não é culpa minha É que eu antes sofria, por isso hoje eu sofria Oh 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 De novo, tô com esse olho inchado, tava chorando né, eu não acredito E a nossa conversa domingo passado sobre se amar, você jogou no lixo Eu já entendi que tu acha que se não for ele tu vai ficar só E com oito bilhões de pessoas no mundo tu não acha alguém melhor Toma vergonha na cara, esse cara só te atrasa Se você der outra chance, essa vai ser a décima quarta Vai por mim, perdoa não, por mim, faz isso não Lembrar de tudo que ele te fez, senão vai ser trouxa mais uma vez Amiga, se isso fosse bom, não seria isso Por mim, perdoa não, por mim, faz isso não Lembrar de tudo que ele te fez, não vai ser trouxa mais uma vez Amiga, se isso fosse bom, não seria eu Agora é ela, ela é minha marida De novo, tô com esse olho inchado, tava chorando né, eu não acredito E a nossa conversa domingo passado sobre se amar, você jogou no lixo Eu já entendi que tu acha que se não for ele tu vai ficar só Que com oito bilhões de pessoas no mundo tu não acha alguém melhor Toma vergonha na cara, esse cara só te atrasa Se você der outra chance, essa vai ser a décima quarta Vai por mim, perdoa não, por mim, faz isso não Lembrar de tudo que ele te fez, senão vai ser trouxa mais uma vez Amiga, se isso fosse bom, não seria isso Amiga, se isso fosse bom, não seria eu Obrigado Vai ser melhor assim, não tá dando mais fé A gente sempre briga, tudo acaba em choro, em discussão Vamos dar e ver se a gente toma jeito Pro nosso amor voltar a ter feito E no final vai ficar tudo bem Eu sei vai ser difícil Mas por amor preciso me afastar Pra não te perder Vamos até tal tempo E ver se o sentimento volta a ser Como sempre foi Vamos dar um tempo pra ver se a gente fica bem Vamos dar um tempo pra ver se para de brigar Vamos dar um tempo pra ver se a gente fica bem Vê se a gente fica bem Vê se a gente fica bem Vamos dar um tempo pra ver se para de brigar Vê se para de brigar Agora ela sempre foi Senhoras e senhores, Mara, Palma, Nali Lá, minha, Jô Vai ser melhor assim, não tá dando mais certo A gente sempre briga, tudo acaba em choro, em discussão Vamos dar um tempo pra ver se a gente toma jeito Pro nosso amor voltar a ter feito E no final vai ficar tudo bem Vai ficar assim Eu sei vai ser difícil Mas por amor preciso me afastar Pra não te perder Vamos dar tempo ao tempo E ver se o sentimento volta a ser Como sempre foi Vamos dar um tempo pra ver se a gente fica bem Vê se a gente fica bem Vamos dar um tempo pra ver se para de brigar Vê se para de brigar Vamos dar um tempo pra ver se a gente fica bem Vê se a gente fica bem Vamos dar um tempo pra ver se para de brigar Vê se para de brigar Vê se a gente fica bem Vê se a gente fica bem Agora ela sempre foi Lá, minha, Jô Vai ser melhor assim Pensava que era impossível encontrar Alguém especial como você Me diz como não se apaixona Não se entregar a um grande amor assim Diferentona Você me faz muito feliz Sorte a mim e a gente se cruzar Sei que pra sempre, sempre vou te amar Você chegou, tudo mudou Pra melhor isso é amor Você chegou, tudo mudou Pra melhor isso é amor Um beijo flores no jantar A dois é impossível a desistir Me diz como não se apaixonar Não se entregar a um grande amor assim Nunca fui tão feliz Você me faz muito feliz Você me faz muito feliz Sorte a mim e a gente se cruzar Sei que pra sempre, sempre vou te amar Você chegou, tudo mudou Pra melhor isso é amor Você chegou, tudo mudou Pra melhor isso é amor Com vocês Você chegou, tudo mudou Você chegou, tudo mudou Pra melhor isso é amor Você chegou, tudo mudou Você chegou, tudo mudou Você chegou, tudo mudou Você chegou, tudo mudou Eu sei que não vai ser tão fácil Esquecer você é assim Amar alguém como eu te amei Sei que não vai ser tão fácil Sei que não vai ser nada fácil Os meus dias sem você Juro nunca imaginei Mas eu preciso esquecer Decide não mais sofrer Já te digo, tudo mudou Já te dei chance demais Te digo até nunca mais Quero ouvir Você é Um falso passado O nosso amor é passado E vai ficar no passado Eu sei que não vai ser tão fácil Eu sei que não vai ser tão fácil Esquecer você é assim Amar alguém como eu te amei Sei que não vai ser nada fácil Eu sei que não vai ser tão fácil Os meus dias sem você Juro nunca imaginei Mas eu preciso esquecer Decide não mais sofrer Já te dei chance demais Te digo até nunca mais Eu sei que não vai ser tão fácil Nem adianta eu não vou te perdoar Nem pede pra voltar A resposta é não, bebê, não, bebê Você é passado Um falso passado O nosso amor é passado E vai ficar no passado O meu amor é passado Eu sei que não vai ser tão fácil Eu sei que não vai ser tão fácil Tchau, tchau.